Lincoln postou mais novidades sobre a nova atualização do MySwallow Car. São algumas coisas simples, mas que a gente queria bastante. Começando pelo fato de que agora tem uma nova parte das opções, que são os veículos, e dá pra ativar os controles de seta. Também ativar ou desativar NPCs. Ele também colocou um sistema de dormir e um sistema de dia e noite. Finalmente a gente vai poder dirigir à noite com o carro. Ele também colocou alguns efeitos de áudio, que são alguns pássaros que ficam cantando pelo mapa. E provavelmente vocês lembram que a atualização que saiu há pouco tempo é a 0.0.45p1. Essa é a 0.0.45p2. Ela já está em 73% completa.